Gabriel, as informações ainda são muito, enfim, são informações ainda mínimas em relação a essa tentativa de golpe, está em curso. A gente tem imagens agora ao vivo da Bolívia, ali da praça próxima ao Palácio, mas eu queria que a gente começasse mesmo com essas informações iniciais, tentar pensar o que está acontecendo na Bolívia agora. Muito obrigado aqui pela presença, uma boa noite para você. Muito obrigado, é um prazer. É algo totalmente preocupante, eu diria um retrocesso, inclusive para a região, mas também é um reflexo dos nossos tempos. Infelizmente, a democracia representativa vem perdendo força, diversas pesquisas recentes mostram que, inclusive, o jovem é cada vez mais descrente da democracia, então, infelizmente, essas tentativas se aproveitam desse estado das coisas. Agora, precisamos ver os desdobramentos, né? Tomara que o presidente consiga se manter no poder e isso não leve a nada. Mas é preocupante, sim, inclusive, porque é muito perto do Brasil. Mostra que a região não está com a democracia segurada de maneira nenhuma. Exatamente, é isso que eu comentava aqui, Ross, no início, porque, de uma forma geral, a gente teve um movimento de alguns militares alucinados brasileiros numa tentativa de golpe muito recente, né? Inclusive, com uma invasão aqui nos três poderes, é muito clara, o 8 de janeiro é algo para ser lembrado como algo que não deve acontecer jamais. Mas, inclusive, as punições estão aí, o STF está julgando isso. Agora, de qualquer forma, não houve golpe no Brasil. Algumas pessoas falam que, de fato, isso não aconteceria no primeiro mandato, um segundo mandato, e eu não estou falando do Brasil necessariamente, mas uma democracia, ela acaba sendo muito mais fragilizada a partir de um segundo mandato de autocrata, de um populista, de um presidente mais populista. A grande questão é, pelo que você observa até agora, o que é que pode estar, quais são as forças que estão em jogo aí na Bolívia? E se essa tensão que a gente está vendo nesse momento, ela já estava de alguma maneira anunciada? A Bolívia passa por alguns problemas, né? Desde que o Evo Morales teve que abandonar o país, teve todo aquele problema na eleição presidencial. Então, eles não têm um ambiente estável, democrático. Isso é fato. O que a gente vê em jogo aí, primeiro, tem uma questão de identidade do povo indígena, que é representado pela esquerda do país. Tem gente que apoia o presidente atual, mas há pessoas que, sim, também suportam, também aderem a esse movimento das forças armadas. Isso mostra uma sociedade, um país que está fraturado, ele está cindido, e demora muito tempo para isso ser, de alguma forma, consertado, se é que pode ser consertado. Nesse momento, o presidente Arce tem que tomar conta para que consiga o apoio mundial necessário, que isso é importante, o apoio de parte da opinião pública, e consiga resistir a essa tentativa, que para mim é retrógrada, é um retrocesso, é tudo que nós não podemos mais ser na região, ou no mundo, de forma geral, né? A democracia está aí, precisa ser defendida, respeitada, e não é assim que as coisas precisam andar agora no século XXI. Muito bem, muito bem. A gente continua acompanhando as imagens da Bolívia, claramente. Questão, Gabriel, que eu pergunto a você aqui, é o seguinte, Os militares latino-americanos usam, inclusive, livros sobre disciplina e sobre a eficiência militar, que no Brasil a gente teve uma dificuldade muito grande em relação aos próprios militares. Talvez aí, pela própria captura durante o governo Bolsonaro. Muita gente discute se houve uma captura por parte dos militares do Bolsonaro ou se Bolsonaro acabou capturando os militares. De qualquer forma, foi um movimento negativo para os militares, e aqui eu não estou colocando em jogo ou considerando aqui a ineficiência militar, mas naquele momento, no governo Bolsonaro, os militares saíram, de fato, com a imagem muito arranhada. Se a gente pensar aqui, por exemplo, na questão da gestão da saúde durante a pandemia, que foi comandada por um general, que não era médico e que não teve uma atuação, claramente, o Pazuello virou deputado federal e a gente praticamente não tem acompanhado, de fato, uma presença forte do Pazuello no próprio Congresso Nacional, entre os próprios pares, diga-se de passagem. E foi, de fato, uma situação ali muito, muito difícil na gestão da saúde do Pazuello. Não preciso dar muitos detalhes sobre isso, todo mundo se lembra efetivamente. Na gestão, por exemplo, das armas, ficou mais do que caracterizado que os militares não tinham a menor competência para fiscalizar e controlar armas nesse país. O relatório do TCU foi efetivo, mostrando a dificuldade dos militares. Mas isso não quer dizer que seja a organização militar que estava em jogo. Houve, sim, um desgaste, muito por conta da captura, a quantidade de cargos. Quase 6 mil cargos no governo Bolsonaro ocupados ali por militares durante o período de 2019 a 2022. Pensando aqui um pouco sobre essa questão na América Latina e essa questão dos militares. O próprio está discutindo agora, por exemplo, previdência dos militares. A política brasileira tem muita dificuldade em, de fato, avançar. Os militares têm um papel, não só no Brasil, mas na América Latina, de muito protagonismo. E acaba fragilizando também nesses momentos quando acontece uma situação como essa. O que te parece? Eu acredito que, claro, os militares, olhando para o Brasil, por exemplo, eles têm um papel importante, um papel, inclusive, de defesa da democracia, mas não há como negar, como você bem disse, que a imagem deles ficou desgastada após o governo Bolsonaro. No imaginário do brasileiro, sabe, algumas pesquisas sociológicas sugerem, muita gente ainda acredita que os anos 60, 70 foram anos bons, dourados, por causa dos militares. Isso acontece porque nosso país não consegue transmitir o que realmente aconteceu e não preserva a memória, principalmente dessas questões. Então, no imaginário popular, os militares eram associados à disciplina, à eficiência e tudo mais. porém, a política é feita de diversas variáveis. Para você fazer política, você tem que ter diversos ferramentais, diversas capacidades, e não necessariamente um militar, por exemplo, na cadeira da saúde, num momento tão complexo, que era um cara da saúde, que era o Mandetta, é claro que isso desgasta e muito a imagem da instituição. Mas, como a gente vê agora na Bolívia, eles têm um grande poder ainda na sociedade, eles têm um grande poder de mobilização ainda, e precisa ser observado. Muito bem. A gente... Só um segundo. A gente tem mais aqui, tem uma nota aqui que acabou de ser divulgada aqui. Deixa eu só voltar aqui, num ponto aqui. Aqui, o presidente da Bolívia, Luiz Arce, trocou todo o comando militar das três forças. Ele deu uma declaração no Palácio do Governo Boliviano, e tem aqui uma tradução nossa, aqui do Afonso Benítez, dizendo o seguinte. Estamos diante de uma tentativa de golpe de Estado por militares que estão manchando o uniforme, mas também... Contamos também com militares que sabem respeitar a norma vigente, e é a mais importante. Deploramos as atitudes dos maus militares, que lamentavelmente repete a história, tentando fazer um golpe de Estado enquanto o povo boliviano sempre foi um povo democrático. Vamos respeitar a democracia ganhada nas urnas junto com o povo boliviano. Saudamos as organizações internacionais, os países amigos, que se manifestaram pela democracia boliviana e que estão se manifestando contra qualquer ação contrária à democracia, ao povo boliviano. Cumprimentamos ao comandante da polícia boliviana, que se apegou à lei. Chamamos o povo boliviano a se mobilizar, chamamos a manter a calma, porque todos os bolivianos juntos vamos derrotar as intentonas comunistas, golpistas. golpistas, golpistas. Muito bem. Gabriel Rossi, agradeço muito aqui a presença, muito claramente aqui no desafio, porque as informações ainda são preliminares. Ao que tudo indica, essa tentativa de golpe está em curso, o presidente do país está dando declarações ali, essa declaração dele mostra muito claramente que está tendo um embate ali entre a polícia boliviana e o exército boliviano. Então, a gente está acompanhando tudo isso. Gabriel, muito obrigado, viu? Um forte abraço para você. Léo, é um prazer. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.